E aí galera, tudo bem com vocês? Aleira Jandiana, uma enquete aqui na tela no nosso canal. Ainda galera, o povo tá arrastando mutirão aqui pra que Davi venha sair do confinamento, gente. O resultado parcial aqui, galera, tá mostrando que Davi tá crescendo aqui pra deixar o confinamento, gente. Que situação é essa? Ó, Davi não tava recebendo, galera, nem 2% dos resultados de enquete aí. E aí agora, Davi tá recebendo aqui mais de 30%, galera, pra deixar o confinamento. Mas ainda assim, temos aqui Michel deixando o confinamento com 66,9%. E Davi que segue na segunda posição com 30,8%. E Alane com 2,4%, ok, gente? Essas votações estão aqui no Twitter, ok? No Twitter aí do portal Votalhada. E ainda assim, galera, olhando aqui o site do portal Votalhada, Vamos ver aqui uma votação, digamos que similar. Porque o Davi se encontra com 19,04%, Michel com 75,31% E Alane com 5,165%. Então, corra no gg.com, vote em questão quem você quer que saia. Mas sugiro que vocês concentrem todas as suas votações, galera, no Michel, ok? Pra eliminarmos o Michel aí do confinamento, ok? E daqui a pouquinho voltamos com mais novidades pra vocês, galera. Tchau, obrigado.